E aí pessoal 17210 curva chatada Preparada por Ricardo Pente na turbina Lá de Estorocabo Cidadão Peça veio de lá aqui Pecinha veio pronta ali Preparada por ele Vai estar lá aqui no No bruto, tá aí o orizinho do cidadão Vamos lá, tentar fazer o vídeo Sozinho mesmo, sem co-piloto E é só motivo Ai meu bigodinho Será que canta? Você tá maluca? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem disse que curva achatada não canta, hein? E aqui não tem o paredão de testa, hein, Ricardo? Tá louco! Olha o paredão, agora descida, agora não dá mais Segurar, senão arranca o spoilerzinho na lombada aqui Tá tudo dianteiro Agora vai, olha o paredão Você tá maluco, hein? Agora vai, olha o paredão Fechou! Tá lá! Ventilatorbina preparada por Ricardo de Sorocaba, pessoal! Valeu ali! Valeu, Ricardo! Satisfeito ali com o presente, hein? Valeu, valeu! Obrigadão! Tudo de bom!